Vamos agora mostrar como foi o empate do Vila Nova com o Iporá ontem no Estádio Olímpico. Na sua tela aí as imagens do jogo. Vila Nova estreou ontem, sete e meia da noite, e aí ainda estava de dia. E o Vila Nova contra o Iporá. Olha aí o cruzamento. A tentativa do Dudu ficou nas mãos do Clériston, goleiro. Temos o som ambiente. Olha aí o chute de longe. Outra defesa do goleiro do Iporá. O cruzamento ali, o Giareta já estava impedido. Mas o goleiro do Iporá estava no lance. Seria uma boa defesa. Outro lance. Esse aí o lance do gol. Cruzamento na área. O goleirão do Vila falhou. E o Júnior Brandão acabou fazendo o gol da equipe do Iporá. Outro lance do Iporá. O Iporá jogou bem ontem. O time foi elogiado. O time teve oportunidades até de fazer o segundo gol. Aí já temos imagens do segundo tempo. Vila Nova desesperadamente tentando empatar o jogo. Tropeçando em casa. E criando as chances para tentar empatar a partida. Olha outro lance do ataque do Vila Nova. Outra defesa do Clériston. É bom goleiro. Já foi um dos melhores goleiros no ano passado. O goleiro Clériston da equipe do Iporá. Que tem como técnico o Everton Goiano. Aí você vê a falta da entrada da área. Favorecendo o Vila Nova. A cobrança. A bola bateu em cima da barreira. E acabou sobrando para o Maguinho. Que chutou no canto. E empatou a partida para o Vila. Um a um. O Vila foi vaiado ontem pelos seus torcedores. Não fez uma boa partida. A estreia não foi a que o torcedor esperava. Então Vila Nova um. E Porá também um. Na estreia do campeonato goiano.